Pesca dinâmica Pesca ecológica, os bode no lazer Pesque o peixe que quiser, mas deixe ele viver Pesca dinâmica, pesca dinâmica Pesca dinâmica, pesca dinâmica Para mim é sempre uma satisfação vir aqui em Itapuá Uma das praias mais lindas e limpas próxima a Curitiba E é Itapuá que nós temos um dos melhores guias profissionais de pesca que eu conheço O Milton Já apresentamos vários programas com o Milton Hoje com novidade, né Milton? Um barcão que eu chamo de ônibus Então o Milton fez esse barco especialmente para você pescador Que gosta da pesca em Bahias E principalmente a especialidade dele que é pesca em alto mar Onde que nós vamos apresentar a pescaria de hoje, Milton? Nós vamos na região da Monoboia Devido a água estar bem limpa E a temperatura da água já está em torno dos 25 graus Os charletes estão atacando com bastante violência Charletes grandes? Médios Não são grandes, mas são muito briguentos Valoriza muito O cardume que está encostado hoje aí São charletes miúdos Assim de 300 a 500 gramas Mas que brigam muito, muito, muito É, devido a forma arredondada do charolete Ele valoriza muito E qual a isca que nós iremos usar? Ou as iscas? Nós vamos com iscas artificiais Jumpjik Isca de superfície, meia água da Moro de Conto Que é o que tem funcionado muito bem sempre aqui conosco Bacana, então Hoje o programa vai ser do charolete Ou charolete ou charolete? O nome é xerelete Todo mundo fala xarelete Fica por xarelete Então nós vamos pescar os xereletes com iscas artificiais Se nós pegarmos a mesma quantidade de xereletes Como nós pegamos no último programa As rechovas vai estar bom demais E você vindo aqui em Itapuá Você pode pescar com o Milton Tanto em Bahia e principalmente no alto mar E se você tiver a sua embarcação Vindo em Itapuá Nós temos aqui a Marina Pontal Marina do Pontal Marina do Raul Que dá todo o serviço de assistência Tem posto de gasolina Pode abastecer aqui também o seu barco E o pessoal coloca as embarcações na água Tiram Você não se molha, não molha o pé Não faz força Se você agora na temporada quiser deixar seu barco aqui É só entrar em contato com esse número Milton, vamos parar de papo Vamos pescar que o nosso pessoal Quer ver peixe, né? Vamos pescar Boa pescaria para nós e bom programa para vocês Milton, quantos metros tem esse barco? 6,70 metros Quantas pessoas cabem para pesca de fundeio? Eu e mais 6, pesca tranquilo E para pesca com riscos artificiais? Eu e mais 4, 5 Já é pesca tranquilo? É Olha, como vocês estão vendo aqui, não tem tempo ruim Tem todo Ele fecha essa parte lateral aqui Ninguém se molha Não Olha gente, que fundo lindo que nós estamos vendo Ali é a nossa frente Bahia de São Francisco Aqui nós estamos na Bahia de São Francisco Lá cidade de São Francisco Você subindo Você vai sair lá Em Garuva, né? Garuva Então, local maravilhoso 40 minutos de navegação Com o mar liso Já chegamos na monoboia E o Milton arrumando as tralhas dele Milton, como você falou que os chariletes são pequenininhos Eu vou começar com o material leve Quero ver o que vai acontecer Eu nunca vi tão leve assim, viu? O material para pescar lambaria eu trouxe Uma linha, eu estou com o Lider 30 Uma linha 16 E o lançamento da Moro O menor jumping jig do mercado Você acredita que pega nessa esquinha? Ah, com certeza Deve pegar, né? Que é o tamanho, Aldo? Eu não conhecia essa aí Olha, bem pequenininha Deve ter aqui, 7 gramas Bem levezinha Beleza E olha, ali atrás a monoboia E aqui já está atracado um navio da Petrobras Que está bombando óleo Para a refinaria da Petrobras lá em Araucária Moria é Qualquer lugar que jogar aí, pega Mais próximo da boia Melhor Vamos se aproximar ali Sim Aí vamos começar Só vamos prender aqui no snack Sim E vamos começar a trabalhar Nossa, olha o bodoque que faz Um material proporcional do tamanho do peixe Muito fina a linha Ah, maravilha, é um bodoque Que gostoso, eu vou ver Para a produtividade Não é esse material Mas para a esportividade Nossa, já provou A linha fininha E já provou A isca da Moro O novo Jumping Jig De 7 gramas Para você brincar Com os xeriletes, né? Que briga gostosa Esse peixinho Ele é pequeno Mas ele é valente Agora chegou o líder Agora estou mais tranquilo Já chegou o líder Eu estou usando 5 metros de líder E está aqui o bicho O primeiro peixinho Pego com isca artificial É esse que nós viemos atrás? Esse nós viemos atrás Olha aqui, olha Isquinha da Moro Material micro Que pescaria gostosa É como se fosse pegar uma tilápia Só que briga duas vezes mais Olha o tamanho do peixinho O tamanho da isca Primeiro peixe do dia Vai para a foto O Milton está avisando Para ter cuidado Com esses ferrões aqui embaixo É duas faquinhas A isquinha que pegou O Jumping Jig da Moro E o peixinho Vamos soltar ele então? Valeu parceiro Mas que gostoso Como valoriza nesse material, hein? Gente do céu Muito briguinho Olha o material que eu estou aqui O menor molinete do mundo Molinete Chine 20 Uma vara micro De 2 a 6 libras Linha principal 0,16 E eu usei 5 metros de líder Linha 0,30 vantagem Um engatezinho Com o girador Bem pequenininho E uma esquinha de 7 gramas Conforme for Milton Se o peixe começar a levantar Nós vamos usar As iscas de hélice Que trabalham na superfície A isca cigarrinha de pescar De arctilacas Ei, Routo, quer uma isquinha como essa? Tira um pouquinho maior Pouquinho maior? Então está aqui O material é mais pesado O Jumping Jig que você conhece Esse é 30 gramas, né? Olha, desses aqui Eu tenho deles aí Que arrancou toda a tinta Só está no chumbo Só está no chumbo Porque o que pega É brincadeira O que está fazendo? Eu aprendi com vocês Isso aqui uma vez A envenenar a isca A envenenar a isca No lançamento Da lampejo Da lampejo Então nós Torcemos um pouquinho A garateia Tiramos do centro Assim não tem chance Do peixe bater e escapar, né? Porque Olha aqui, ó Originalmente a garateia Vem reta O que o Milton está fazendo? Ele está tirando do eixo As pontas Assim o peixe bate E não tem como escapar Se ele pegar, por exemplo Aqui, ele escapa Agora se ele for pegar aqui Agora vai ser mortal Simplesmente segura a pontinha Dá uma dobradinha para o lado Uma envenenadinha E você pode fazer com o anzol comum E com as próprias garateias Ou seja, um anzol triplo O Milton já é profissional E o negócio deles aqui Quando vem o turista É produtividade, né? Então ele já está com uma vara Bem rápida Linha 40 Linha 40 Nós estamos agora à deriva Daqui a pouco o Milton vai apoiar 3, 4, 5, 6 Aí está bom E já pegou Acredita? Na caída, Milton Olha que gostoso Olha a varinha aqui Enverga Material micro Meu Deus do céu Como é produtiva essa pescaria Se a gente quer cair direitinho Pega no ato Na caída Material micro, Milton Que gostoso Deve estar com o enverga Está só com material pesado Material bem leve Varinha de 2 a 6 libras Linha 016 Se pegar um bicho grande aqui Não sei se eu trago Isso que é o gostoso Da pescaria A esportividade Olha, o bico da vara Vai tudinho para a água Parece um peixe de 3 quilos No fim Que briga, né? É impressionante, Milton Hoje vocês vão se cansar de escutar Está aqui o bicho Mais um menino Para Para que não vou tirar uma foto com você Aqui na água Ele tem uma linha lateral bem acentuada Como o Milton falou Cuidar com esses ferrões aqui embaixo Que é uma navalha Vai para a vida, né? Não dá para deixar muito tempo fora d'água Vamos ver se o Luiz pega o mergulho dele para a vida Olha, foi embora Bacana Muito peixe Ligou o televisor agora Nós estamos na Monoboia Com o Milton Nosso guia profissional de pesca Pescando os pequenos Porém esportivos xeriletes E com material bem leve Molinete micro E vara micro Material para pegar lambariz Primeiro peixe do Milton Olha, o Milton está com uma vara aí De 25 a 30 libras Olha o que faz a vara, gente E vocês vão ver que o peixe não é tão grande, né? A gente briga muito Do jeito que a gente preparou a garateia Ela pode pegar por fora Pega pelo lado, né? A gente briga mais ainda Pegou por fora Primeiro peixe do Milton Merece uma foto, né, Milton? Uma isquinha do Da Moro Jumping gig 30 gramas Mas ele dá-lhe uma pegada, gente O que valoriza São peixinhos pequenos Mas muito gostoso de pescar E também bom de comer, né? Bom de comer Muito bom de peixe, viu? Vamos levar alguns Levar alguns Para fazer o quadro top culinária Mas só foi parar Só foi parar Já pegou o bicho Olha só Ele é muito valente Esse peixe É muito escandaloso O piscaria gostosa Materialzinho bem leve Olha lá, ele na água Olha que bonito Tudo azul Tudo azul Olha o azulão Que ele tá na água Vai aparecer O cardinho vem atrás Vem atrás Daqui a pouco eu vou colocar Uma isca Que vocês vão ver O que vai acontecer Vai vir quatro peixes De uma vez só Olha lá Olha lá Que bonitinho Tá ali o menino Tá aqui o bichinho O cheiro elétrico Mas o que valoriza Vocês não sabem, gente Compre um material desse Um molinete pequenininho Uma vara micro Só que não use linha 16 Como eu tô usando Já trago uma 25 Não precisa nem falar, né, gente Sem comentário Ah, e não esqueço De comprar também O Jumping Jig da Moro Vamos tirar uma foto assim Lançamento da Moro Lançamento 2003-2004 Vai lá Vamos pôr bem devagarzinho Vamos ver se ele tá rápido Pesca de curso Se recupera muito fácil Só dá um pequeno arremessinho Mais próximo possível Da monoboia Deixa afundar um pouquinho Não muito Senão é rosca Daí só vim trabalhando Então vim não precisa Trabalhar muito rápido Aí vai depender do dia, né, meu? É, cada dia esse peixe Tá mais ativo Tá mais rápido É, esse por exemplo Trabalhou, pegou meu na recolhida Se você largar no fundo também Como eu vou largar aqui agora Ó, largou no fundo Também vem recolhendo Também pega Estão batendo na largada, viu? Na largada Na caída É, eu peguei ali perto da monoboia Vamos arremessar ali Estou me batendo um pouco Com molinete faz hora Que não usa, né, Milton? É Acostumado com carretilha Tem gente que se bate com a carretilha Eu bato com o molinete E vem trabalhando, ó Aqui o bicho Olha só, gente Mais um Brincadeira, hein? Então essa pescaria está ao seu alcance Aqui em Itapuá 145 quilômetros de Curitiba Você embarca na nave espacial do Milton Aqui Ou no barco Pesca Mil 6 pessoas tranquilos para pescar Com iscas naturais E essa pescaria Você pode pescar com iscas naturais E também artificiais Em breve Nós mostraremos também a pesca desse peixe Com camarão vivo e camarão morto, né? Sim Olha só, gente Olha como briga É um peixinho pequeno E tem vindo outro atrás, ó É, vem mais, velho Olha que lindo na água, gente Olha que lindo Ah, peixinho bonito Que casulado na água E está aqui o xerilete Mais um menino, hein? Simplesmente está aqui E solta Deixa afundar um pouquinho